Tal. Tanto de tudo, tanto de nada Este quarto de ser só eu Um trovador, um grito de melancolia Vestos em abogil Sementes que o tempo apaga Eleitos de destino Rostos ao que amamos De mar a pé, rumo ao afim Estrelas que a dente De mar a ir o sol Em voos lábios Passando lá os tuvens Filhos de Deus Em perversos labirintos Vós, a secura Quantas as tuas memórias Se fecham em baú Quantas das tuas histórias Serão dignas de luz Passa os fantoches Siluetas grandes Romances de cordel E o mar de cor De voos e desejos De paixão Em barcos de papel E o mar de cor E o mar de cor E o mar de cor É o mar de cor Música